Como mudar o plano de fundo do alarme no smartphone Samsung S23 FE? Você seleciona a opção Relógio, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção Configurações. Depois seleciona a opção Plano de fundo do alarme. Ele vai pedir aqui algumas permissões, aí aqui você seleciona a opção Plano de fundo. Você pode escolher um plano de fundo do sistema ou uma foto da galeria de fotos do seu smartphone. Eu vou escolher uma foto da galeria de fotos. Pode ver, eu mudei aqui o plano de fundo na opção Alarme desse smartphone. Depois você seleciona a opção Concluído. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.